E você que já conhece a Prelude, presta atenção. A Prelude já está em liquidação de até 50% de desconto. E tá dando mais coisa pra você. Você tem mais 20%, além de 50, pra pagar em 3 vezes. Olha só que moleza. E mais 20% de desconto pra você pagar à vista. É loucura, gente. Dá uma olhada aqui. Calças tem de monte, não é, Adelaide? Cada uma mais linda que a outra. Olha essa fusor, gente. Olha que bárbara. Preço dela, pra você pagar em 3 vezes, R$191,200, não é? Agora, à vista, com mais 20% de desconto, sai por R$153 mil cruzeiros. Super barata. Agora, tem outros modelos aqui com outros preços. Barba, só pra você correr pra cá. A gente tá tudo com preço muito caprichado, tá? Isso é só pra você ver o que encontra aqui. Camisas de monte. Camisas com preço muito legal. Essa regatinha, por exemplo, é em viscose, não é? Em viscose. Tá saindo à vista R$153 mil cruzeiros, tá? E tem outras blusinhas com outros preços. Olha só, cada uma mais legalzona que a outra pra você ficar muito elegante. Eles só trabalham com produtos finos e roupas de grife, tá? Aqui você tem conjuntos. E olha quanto conjunto legal. Esse conjunto aqui é de regatinha, mais bermuda, em viscose estampada. Super gostoso agora. Preço dele, em 3 vezes, R$790 mil. E pra você pagar à vista, R$630, o conjunto em viscose estampada. Tem liso também, olha só esse, pelo mesmo preço. E tem outros com outros preços, pra você ficar lindona de morrer. Prelúdio anunciou na semana passada, vendeu muito, porque todo mundo é inteligente e correu pra cá. Agora vai ficar em promoção de novo até sábado, só que nesse domingo vão ficar abertas as 8 lojas, de 10 da manhã até as 6 da tarde. Vou dar 4 endereços agora e volto com mais, dando outros 4. Rua Silva Bueno, 2506 no Ipiranga, não é isso? Ipiranga. Rua da Moca, 2363 na Moca. Rua Teodoro Sampaio, 2354. Pinheiro. E na rua, Avenida Tucuruvi, 323. Telefone? 2550055. Corra pra cá e eu volto com mais prelúdio. Tá entendida.